Salve, salve, galera! Estamos iniciando o nosso resumo do mês de julho. Isso aí! Na minha fala no plenário, no dia 3 de julho, falo de pessoas do bem, pessoas que fazem o bem, ações que realmente vão ao encontro do que nós acreditamos. Ações legais para as pessoas, para os cães, pessoas que desenvolvem projetos interessantes em Cascavel, em todo o Brasil. Então é muito importante, né? Cada ação de cada um, cada um fazendo a sua parte, mesmo com ONGs ou projetos sociais. É as pessoas realmente que fazem a diferença na vida das pessoas. Então parabéns a todos que realmente cultivam ações do bem. Na Comissão de Cultura e Desporto, tivemos também um bate-papo muito legal, reunidos com os demais vereadores. Tivemos no dia 5, então, uma quarta-feira, com os diretores da Secretaria de Cultura do município de Cascavel, o Luciano Biagi e o Ricardo Bugarelli, falando sobre o PPA. O aumento, nós temos que aumentar no mínimo 1%. Temos que dar uma qualidade melhor, tanto ao esporte como à cultura. Nós vemos que é a importância dessas duas pastas. Então estamos discutindo. Até tem a questão da fundação ou não, mas vamos avançar. Cascavel precisa dar realmente, de uma forma emergencial, condições aos nossos artistas, que merecem total carinho e respeito, também os atletas de Cascavel, que fazem esporte de qualidade. É isso aí. É o nosso trabalho, juntamente com informações, dialogando a respeito de trabalho sério a favor da nossa cultura e também o esporte. Então estamos juntamente com o vereador Carlinhos e também o Pedro Sampaio, discutindo na Comissão de Cultura e Desporto, essas ações aí que vão fazer a diferença em Cascavel. Bom, isso aí. Falando em cultura, é claro que agora também nós ganhamos no teatro o decreto, que regulariza e deixa muito mais democrático o nosso artista local. Durante a escola de governo, na terça-feira, no dia 4 de julho, participei com o prefeito Leonardo Paranhos e o diretor de ação e difusão cultural, Luciano Biagi, da assinatura do decreto 13407, que aprova o regulamento do uso do teatro municipal Cefrim Filho e atende o anseio antigo da classe artística de Cascavel, que é o acesso facilitado ao principal espaço cultural da cidade, baixando o custo de locação para artistas locais de R$ 4 mil para R$ 800, o valor da sessão, estimulando a produção local e cultural de Cascavel. Muito importante, né, galera? Realmente aí é um anseio dos artistas locais, das pessoas que promovem os eventos em Cascavel, que vêm de fora tantos artistas locais, como pessoas que fazem ações e realmente dependiam de um valor melhor, mais adequado. Então, é uma conquista aí para a classe artística de Cascavel. Parabéns a todos. No dia 7 também, protocolei um projeto de lei número 89 de 2017, que proíbe qualquer inauguração e entrega de qualquer obra pública inacabada no município de Cascavel. É isso aí, é um projeto bastante interessante, eu sei que causa um pouco de polêmica, mas o que vocês acham? Vamos inaugurar obras prontas para atender, não só para fazer divulgação, mídia, né? Na verdade, tem que ser eficaz, tem que ser eficiente. Então, por isso que esse projeto de lei, que vai tramitar logo, logo na Câmara Municipal, mas tenho certeza absoluta que a população está juntamente com a gente, que tem que ser inaugurado obras que realmente que possam atender a população. Não, simplesmente, mídia e divulgação. Como também temos aí que parabenizar o nosso amigo Márcio Pacheco, que também já, pela iniciativa na LEP, já seguindo o seu espaço, né, meu amigo? Que dá transparência e efetividade na administração pública. Então, vamos não deixar inaugurar obras e fazer marketing, mas sim com efetividade e eficiência. Isso é transparência, isso é o nosso trabalho como fiscalizador de obras públicas. Também isso aí, ações do bem. Pessoas que fazem, fazem a diferença na vida também de outras pessoas. Então, também tivemos aí no dia 11 uma congratulação a serviços prestados a favor da saúde de muitas pessoas, da senhora Célia Santos, né? Então, parabéns a Célia, os serviços prestados aí a favor de muita gente. Um trabalho muito interessante, que eu acho que é ser voluntário, né? Pessoas do bem que fazem uma grande diferença. Apoia pessoas com tratamento de saúde, crianças. Então, é um trabalho também... Eu sei que muita gente fala do vereador, mas pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas têm que ser, sim, serem homenageadas. É muito importante, essa é uma homenagem em vida. Nós temos que realmente fortalecer essa ação do bem de cada um. Então, parabéns a Célia. Também tramitou na Câmara aqui, então, essa congratulação. E nós tivemos presente. Então, parabéns a todos que realmente dê esses votos de louvor, essa querida amiga. É isso aí, no dia 13 de julho também. Comemoramos o Dia Mundial do Rock. É, parabéns a todos os roqueiros de plantão. Vamos mostrar o que faz a diferença, né? Rock e atitude. É pegada firme, música de qualidade. Parabéns a todas as bandas, inclusive, que participam do Rockão. Ações do bem que tocam também. Isso que é muito importante. Cada um é voluntário, cara, das ações interessantes e legais no planeta. E o rock faz uma diferença. É um estilo de vida, é contestação. Todo mundo, às vezes, diz até que o rock morreu. Mas rock é igual Jason de sexta-feira 13. Ele volta muito mais irado a cada dia e se renova. Então, parabéns a vocês, músicos, roqueiros, a galera toda aí que comemorou dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Mas rock é todo dia. Música boa tem que ouvir todos os dias. Legal, galera. No dia 11 de julho também recebemos aqui os comerciantes, né? Os ambulantes aí dos lanches e tudo mais, que tem um trabalho muito importante em Cascavel, querem regularizar os trabalhos deles, serviços prestados. Então, é uma forma democrática, realmente, de batalhar pelo que é importante e o que é certo, correto, né? E tivemos aí, então, especial, os que trabalham com tênis de lanches. Sou a favor de um comércio bem atuante, inclusive, com a possibilidade de abertura durante 24 horas. De farmácias, mercados, lojas de conveniências, todos que desejarem trabalhar. Pois as grandes cidades mantêm esse modelo, gerando mais empregos e mais renda. Isso é efetividade. Isso é nós pensarmos Cascavel no futuro. Pensarmos Cascavel não só agora. Para o momento, para o futuro, para as futuras gerações. Temos que crescer. Não podemos ficar estagnados. Cascavel merece um crescimento. Onde ficou parado aí, nós vemos como o shopping catou aí e tantas outras coisas que não vieram por um cartel. Não dá para deixar dessa forma, não. Temos que avançar. Cascavel merece muito mais. O nosso papel é esse. Avançar. Dentre as homenagens também prestadas aqui na Câmara do Sport, tivemos o Ney Vitor, grande técnico, com seus serviços prestados aí à frente do futsal de Cascavel. Parabéns, Ney Vitor. É muito importante, né, galera? Que marcou uma história do esporte ao ficar à frente de um mesmo time por mais de mil jogos. Olha só, mil jogos. O treinador desde 1996 no Cascavel Futsal e desde então ajudou o time a conquistar inúmeras vitórias, tais como a conquista da Chave Prata em 1998, o título de campeão por cinco vezes no Paranaense. Aqui nós tivemos, né, no ano de 2003, 2004, 2005, 2011 e 2012. E vice-campeão paranaense nos anos de 2001, 2010, 2013 e 2014. Parabéns, então, Ney Vitor. Isso é uma conquista, né? Pessoas que fazem a diferença devem ser realmente homenageadas. Isso aí. Estivemos também, é claro, reunidos aqui com a Comissão de Economia e também Finanças e Orçamento para discutir aí aquela aprovação de um crédito, né, um anteprojeto que autoriza a Prefeitura a contratar operações de crédito com a agência Fomento Paraná para liberar 7 milhões e meio para a revitalização da Tito Mufato. Obra há muito tempo aguardada pelos moradores daquela região e usuários da via. Uma conquista enorme para Cascavel, para toda a comunidade ali, né, que utiliza aquele espaço, até que, enfim, né, galera, uma conquista de vocês que batalharam, lutaram, de todas as pessoas engajadas, os executivos, os vereadores, é de todo mundo. Essa conquista é de todos. Então, vamos agora cobrar emergenciamento e efetividade dessa obra e vamos fiscalizar essa obra. Esse é o nosso papel. Dar condições de Cascavel continuar crescendo. Legal, galera, isso aí. Vários projetos, né, que tramitam na Câmara e projetos legais, como esse aqui do nosso querido professor Santelo, vereador, que esteve um período com a gente. Em primeira e segunda discussão, tivemos a votação no projeto de lei 83, que institui no calendário oficial de eventos do município a campanha Abril Verde. Professor Santelo, Carlinhos de Oliveira, eu e também o Bocação. Muito importante esse projeto. Segurança no trabalho, equipamentos adequados, responsabilidade de cada um, tanto da empresa como do funcionário. Importante isso, né? Nós temos que realmente enfatizar as coisas boas e tomar cuidados. Prevenção sempre é bem melhor do que depois nós aí temos que tratar do problema. Então, parabéns ao professor Santelo e todos aí que tramitaram esse projeto aí na Câmara Municipal. Legal, moçada, é isso aí. Também participei da 28ª edição do Festival de Música de Cascavel, que foi um sucesso, um espetáculo muito importante, hein? Realmente, vários artistas participando, vários professores de renome nacional, interação, interatividade com toda a comunidade artística de Cascavel, espectadores, né? Foi demais. Então, também fiquei muito feliz de participar, cantar novamente com o Ecosia Tribo na abertura do evento, juntamente com a Orquestra Sinfônica de Cascavel. Parabéns a todos. E parabéns também aos que participaram aqui com essa aprovação que estamos batalhando do PPA para 1% no mínimo, né? Onde a nossa cultura será bem melhor trabalhada. Não podemos esquecer também da importância da Fundação Cultural ou não. Estamos debatendo a Secretaria, continua? Fundação, pela frente? Vamos discutir. A Comissão de Cultura e Desportes está discutindo o que é importante para Cascavel, juntamente com a classe. Mas vamos avançar. Cascavel merece, os artistas de Cascavel merecem e, é claro, que isso faz parte do nosso trabalho aqui, o dia a dia, com vocês, ouvindo a população, ouvindo a classe artística de Cascavel. Legal, Mansal. E fechando o nosso resumo mensal, fizemos aí uma matéria especial, né? Novamente sobre o transporte público de Cascavel, a qualidade, a efetividade, a segurança. Claro, constatamos que temos que avançar. Nosso transporte público tem que ser levado a sério. Quer dizer, aqueles investimentos de, nós vemos que 4% vai, então, para ser trans, tem que responder, tem que retornar em qualidade, nas câmeras e também, é claro, na segurança total e na efetividade. Qualidade é o transporte público. Esse é o nosso trabalho. Então, estaremos fiscalizando. A efetividade que é muito importante. Os ônibus no horário, estou sabendo que logo, logo, vem aí uma era digital, muito mais fácil, muito mais atualizações. Então, é isso que é importante. Cascavel tem que andar, né? E quando nós questionamos, é porque queremos o melhor. E esse é o nosso trabalho. Não podemos esquecer, na nossa prestação de contas, a CPI das Fosses, que agora vamos para a fase final, que é o relatório completo, onde vamos reunir com o presidente dessa comissão, desse inquérito, né? Que abriu aí a CPI das Fosses, juntamente com o Isael, juntamente com o Mazut. Então, teremos novidade até, nós temos o prazo até dia 22 de agosto, para mostrar o relatório completo, com muita responsabilidade a toda a população de Cascavel, a todos vocês que estão nos acompanhando. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo resumo, tá? Continua nos acompanhando na nossa mídia social, entre em contato com a gente, passe as informações, o que puder ajudar a Cascavel, nós estaremos fazendo a nossa parte. E também nos faça uma visita, pessoalmente ou na nossa mídia social. Nos acompanhe, tá? E curta a nossa página também. Valeu? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho